Eu realmente consigo falhar miseravelmente quando eu quero, mas beleza. Então, vamos para a batalha de chefes, vocês estão prontos? Eu não estou, mas beleza. Eu vou mesmo assim. Você tem que tirar os tentáculos, sim, você tem que lutar contra o polvo gigante. Melo seria interessante aqui para você poder... Ai, ai! Dar dano geral. Vamos ver o quanto o orbe de fogo causa. Acho que causa bastante, mas... Vamos descobrir. Ah! Isso dói! Aí, uma já foi. Aí! Não, Geno! Pinóquio! Super pulo! Um, dois. Nossa, feio. Só dois, cara. Larga o Geno! Eu quero o Pinóquio! O Pinóquio é legal! Eu falei, cara. Pinóquio é muito melhor curandeira do que o Melo. Circula HP e status. Pronto. Problema resolvido. Não! Pinóquio! Minha curandeira! Devolve minha curandeira! Eu quero a minha curandeira! Minha curandeira! Aê! Próxima parte. Aí você anda um pouquinho. E tem que lutar contra mais tentáculos. Deixa eu usar a Força Geno, que a Força Geno é legal. O Mario, principalmente, que ele tá dando Violent. Não conseguiu dar o Defensa-Up. Porque a Força Geno é Buff, né? O que é muito bom. Ai! Ai! Meu Pinóquio! Volte, Pinóquio! Cuidar, amigos. Em inglês é abraço de grupo. É mó feliz, cara. É... Abraço em grupo. Aí você... Ó, que coisa fofa. Ó, que coisa fofa. Não cheguei de jeito que o voo de... Acho que eu tô ficando retardado. Acho que tá tudo bem. A Pin de fazer uma terapia em si mesma. Fica imaginando que tipo de terapia seria. Assim, é... É... Muito sono. Muito sono. Tá... Tá bem. Só ser... Ah, só que... É incrivelmente útil. Só que gasta um FP desgraçado. O que é que eu vou fazer, ó. Não! Meu, eu preciso parar de usar tanto frameskip. Isso tá me ferrando, velho. Eu não sei como é que vocês me aguentam, é sério. Como? Por favor. Por favor, quem conseguir responder essa pergunta... Eu dou um parabéns. Para dizer que eu nunca dei nada às pessoas, né? Eu dou um parabéns. Agora tá começando a causar um dano violento. Até a Pit tá causando um dano violento. Até a Pit tá causando um dano violento. Devolve a minha grandeira. Agora tem... O Lula gigante é... Rei Calamari. Eu falei... Nãããã, eu estou com pouca coisa. Tá. Mario, você vai usar o xarope. Porque você está assustado. Xarope de maçã. Não, xarope. O xarope de maçã cura bastante. 40. Ganhei um brinde caralho. Ganhei um brinde. É... A bola de tinta vai na velocidade. Da... A Dorgas. Sim. Eu não sei se vocês entenderam. Mas a bola de tinta vai na velocidade das Dorgas. E... Aí mesmo defendendo, eu ainda morro. Porque dói. A bola de tinta dói. Não, minha curandeira. Para de levar, minha curandeira. Filho da puta. Pintei três. Para quem ouviu isso... Desculpe. Coisas bizarras que acontecem durante o desespero. Não, terapia ainda não compensa. Quer dizer... Cura de grupo. Tá, agora compensa. Bola de tinta. Ai. Ai. Agora compensa muito. Especial, especial. Curar amigos. Abraço em grupo. Ah, saco. Eu odeio que leve minha... Baba venenosa. Que legal. Agora estou envenenado. Para de levar minha curandeira. A batalha de chefe comigo é sempre emocionante. Porque eu nunca calo a boca. Miss. Você não pode ter dois status ao mesmo tempo. Meu, agora vou encher de porrada essa lua. Pó de tinta. Eu sou a favor de que as pessoas não precisam de terapia. Meu cronômetro parou. Ah, ele voltou. Que bom. Que bom. Poderia, por favor, morrer ainda neste episódio? Força, Genoa. Droga. Preciso treinar o timing de atapio. Força, Genoa. Chato que é uma desgraça. Vai, Ferbal, Ferbal. 58. Causa um bom dano. Baba venenosa. Ahá. A princesa não pode ser incriminada. O Zero. E o Genoa ficou fodão. 1. Tempestade de areia. Meu, como é que... O Boa tudo bem. Ele usa o farelo da bolacha aqui. Ele tem, cara. Mas por que uma lula pode fazer tempestade de areia? Chega, vou usar o super pulo. Vão lá. 1, 2... Só consigo fazer 2. Parabéns, eu sou um inútil. Parabéns, Owen. Você, pra matar chefes, é... Feito de epic... Você é uma pessoa vitoriosa, cara. Pronto. Achei a palavra. Som vitorioso. 38. Ainda não morreu. Tá bom. Xalope de maçã. Vai, Peach. Vai. Meu tempo tá acabando. Vai. Morre, desgraça. Eu não quero fazer em duas partes. Eu só não corto... Pra parte que ele morre. Porque isso é mancada absurda. Vai, 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 vai. Morre, lua. Ah, joga, meu tempo tá acabando. Mano, eu acho que eu vou precisar cortar isso daqui. Droga. Pessoal, eu vou cortar. Desculpe. Mas eu tenho pouco tempo. Até porque eu dominei essa batalha. Eu tenho itens. Eu tenho pessoal. Eu tô num sistema tranquilo. Então eu vou cortar. Morreu. Mas já passou o tempo. Tá bom. Eu vou cortar um pequeno teco ali da batalha. Por mais bizarco que fique. Já não atingiu nível 10. Que bom. Então é isso aí, pessoal. Fiquem ligados para o próximo episódio. E desculpem por ter que cortar uns 40 segundos. Falou. Até a próxima. E desculpem por ter que cortar uns 40 segundos. E desculpem por ter que cortar uns 40 segundos. E desculpem por ter que cortar uns 40 segundos. E desculpem por ter que cortar uns 40 segundos. E desculpem por ter que cortar uns 40 segundos. Tchau.